Oi, pessoal! Eu sou a Lua e hoje eu vim trazer o que você procura. Para o vídeo de hoje, vamos ver o que Jan Yaman acha de ser associado a Demetrius Demir. Se ele gosta, se é algo que ele acha legal, se é algo que ele não liga ou se isso incomoda ele. Vamos ver o que Jan Yaman acha de ser associado a Demetrius Demir como se fosse um casal. O que ele acha do Shipper Kandem, essa associação que fazem dele com Demetrius Demir. Vamos ver o Jardim, Livro, Cavaleiro, Urso, Raposa, Chicote, vamos ver a carta de fundo, Estrelas. Bom, eu vejo que ele gosta, tá? É algo que deixa ele bastante feliz. É como se essa associação ajudasse ele de alguma forma a continuar em mídia, né? Enfim, por estar sempre falando desse assunto. Então, ele gosta sim, porque é algo que coloca em movimento, né? O nome deles, ele gosta de ver postagens, né? Ele gosta de ver, talvez, as fotinhas bonitas que fazem. Então, eu vejo que não é algo que incomode ele, né? Que ele acha até legal, tá? Mas é que fala sobre uma segunda intenção, tá? Por conta da carta do urso, a carta da raposa, a carta do chicote. Então, eu vejo que ele gosta, mas tem uma outra intenção por trás, que pode ser envolvendo mídia, dinheiro, visibilidade, tá? Então, é como se ele gostasse sim, por dar mais visibilidade a ele, tá? E a ela também, de certa forma. Mas eu vejo que não é algo que incomoda ele, não. Então, foi esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Inscreva-se no canal. E é isso, um super beijo e tchau!